Na primeira semana de Poliana Moça, a protagonista precisa fazer uma grande escolha pra sua festa de 15 anos. Enquanto isso, Roger sai da prisão e tenta roubar o Pinóquio de Otto. Veja o resumo completo dos capítulos de 21 a 25 de março da novelinha do SBT com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva aqui no canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, 21 de março, três anos após Poliana se libertar da cadeira de rodas, Otto leva a filha pra conhecer a história da família. Os dois chegam à propriedade do pai de Otto, na cidade de São Bento do Sapucaí. Logo depois, o empresário apresenta a oficina de seu pai, local em que foi talhado o primeiro brinquedo do avô de Poliana. Enquanto isso, Roger sai da prisão. Em seguida, Waldisnei e Violeta abordam o ex-detento na rua e oferecem uma proposta pra conseguir uma boa fortuna. Luiza revela a Marcelo o resultado do exame de gravidez. Já Otto mostra pra Poliana o Pinóquio robotizado, que está no laboratório da família. João admite que está com ciúme de Eric e fala pra Ruth que tem sentimentos pela melhor amiga. Mais tarde, Joana e Sérgio dão indícios de impasses no casamento, e Luigi e Mario percebem. Waldisnei e Violeta contam pra Roger que querem construir androides e que ele precisa invadir a casa do irmão pra conseguir mais informações técnicas. No final, o vilão aparece no almoço de aniversário de Poliana, e ela comenta na mesa sobre o Pinóquio. Logo depois, o criminoso vai em busca do robô. Na terça, 22 de março, a família de Poliana chega ao laboratório e avista o Pinóquio no chão. Em seguida, a menina vive conflitos internos depois do contato com o robô e lembra de seu acidente com Esther. Já Otto verifica as imagens das câmeras de segurança do laboratório e observa que quem invadiu e mexeu no Pinóquio foi o seu irmão, Roger. Logo depois, o pai de Poliana tira a satisfação com o criminoso. Enquanto isso, a filha de Otto recebe flores com um cartão de um admirador secreto. No primeiro dia de aula na escola Ruth Goulart, os alunos especulam quem vai ser o príncipe de Poliana. Helena e Song Park são as alunas novas, e elas estão com dificuldades na adaptação. Já Luca Tuber anuncia sua volta ao Brasil nas redes sociais. No finalzinho, Eric encontra com Poliana, faz uma surpresa e entrega um cartão com uma mensagem. Logo depois, João se declara pra garota. Já na quarta, 23 de março, Eric atrapalha a conversa de João e Poliana. Em seguida, o menino faz um comentário sobre a festa, e João fica chateado. O melhor amigo de Poliana se magoa com a garota e retira a declaração de amor. Logo depois, Poliana entra num conflito interno e pensa em desistir da festa de 15 anos. Pedro e a personagem de Mari Capolongo se redimem com o clubinho Magabelô. Enquanto isso, Ruth e Elô fazem uma entrevista pra contratar o novo professor de música. No final, Eric vai até João pra provocá-lo. Em seguida, Poliana faz um anúncio sobre a festa de debutante. Na quinta, 24 de março, Walt Disney invade o clubinho em busca de algo valioso. Já Glória sugere a Marcelo e Luísa um tratamento pra tentar engravidar. Enquanto isso, Poliana pensa numa estratégia pra ter a festa e ficar com a consciência tranquila. Roger esquematiza um plano pra roubar Pinóquio de Otto. Mais tarde, Gleice e Davi recebem uma mensagem ameaçadora. No final do capítulo, a personagem de Mari Campolongo descobre que Song Park é a dançarina misteriosa e a anuncia pra escola inteira. Pra fechar a semana, na sexta, 25 de março, Renato chega à escola por indicação de Elô. E Ruth aceita contratá-lo mesmo sem fazer entrevistas de emprego. Tânia tenta sempre agradar Poliana, mas percebe as investidas da filha do namorado. Enquanto isso, Antônio se culpa pelos erros da filha Violeta. Chega o grande dia da festa de debutante de Poliana. No finalzinho, os convidados aparecem, mas um contratempo surge. Quer saber como vai ser a festa de 15 anos de Poliana? Então fique ligado aqui no Notícias da TV. Já ative as notificações e curta o vídeo pra não perder nada! Até mais, tchau tchau!